Eeeeee, vai, check mágico, vem! Ho, 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 o bagulho é sério, é um boi Aeeeee, ae Se eu, JG, eu chego no pique de jungle Se eu, JG, eu te mato até no pique de jungle Ae, cê entende? Eu chego assim Cê tá panguando meu mano e eu chego aqui só de fininho O que que você tá falando, meu amor? Tô tranquilão, cala saber que ele ralou pela vida e você não Então por favor, com respeito o cara Que ele teve história e você nunca teve história de rimar rara Ae, meu mano, eu sei o que no repente Tô fazendo o meu agora, porque que tem que ser diferente? Ae, entende meu mano, aqui cê se fudeu Todo mundo, cada um tem o próprio seu Caralho, o que que você tá falando, meu argumento Tá fazendo o seu aqui agora, não achou talento Mano, cê sabe, na moral, usou caminho Pra achar o teu talento é mais fácil achar o Gasparzinho Ae, cê tá ligado, mano? Bagulho é doido e eu sigo improvisando Ae, meu mano, olha só que eu sou Doug, Gasparzinho Hoje eu te mato e me chame de Gosp1 Nada que você tá falando é seu verdadeiro Então me chame de Freddy Krueger que eu sou teu pesadelo Então vai saber que respeita aí, meu mano Bagulho é muito sério, cê sabe que eu tô improvisando Mas vem com o Doug, porque eu rimo com essência Você não é o Freddy Krueger na mente, é só na aparência Ai, meu mano, cê feio, meu mano E eu vou chegando e faço a rima com a instrução Aí, na moral, só que eu vou te gastando aqui pesado sobre o instrumental Mano, pega a visão do ataque na moral A pele de uma parada, a aparência não define o caráter Só faltou rimar Eu que volto sabe que eu tô tranquilo Ele é senhor Edimburaco, igual o estádio do Mineirão Aí, na moral, na minha mãe, que eu vou gastar você Aí, na moral, meu mano, então vai se fudir Aí, é o estádio do Mineirão, eu sigo no seu caminho Você só fala, só tem gás, tu é igual mineirinho Aí, entende, meu mano, igual refrigerante Eu vou seguindo e te matando na batalha do tanque O que que você tá falando, mano? Aí, meu é louco, é gás, se fudeu que o metalito vai servir pra vida toda Então, meu mano, sabe, na moral, deixa eu te explicar É mesmo, cê morreu, eu volto igual o Fênix pra te matar Aí, cê tá ligado, volta igual o Fênix E eu sou improvisador, alístico, pique, Jimi Hendrix Aí, cê tá ligado, eu chego sem hipocrisia Já que é Jimi Hendrix, eu faço uma foesia O que que você tá falando, meu parceiro, tranquilão Eu vou descendo agora, eu vou fazendo na sessão Porque o bagulho é nego, sabe que eu tô tranquilo O Jimmy Hendrix, seu caralho, você é o Jimmy neutro Aí, falando de Freddy Krug, não se reprime Eu te mato bem melhor no pique de Wolverine Mas olha só, meu mano, aqui na disciplina Porque o bagu é feira rimando e também feira na rima Aí, meu mano, cê sabe que eu já te gasto aqui Cê sabe, mano, que eu já cheguei no frio Cê aqui, meu mano, sabe que eu te mato aqui com a pent-line E eu vou morrer no filme e você logo do style Aí, cê tá ligado, eu sigo na trajetória Posso morrer no filme, mas eu vou fazer a história Aí, cê tá ligado, mano, eu te explica aí o seu filme Fala aí, em que cinema vai passar Se fodeu JG Barulho que preferiu a rima do style, meu mano, Doug Barulho para quem gostou mais da rima do MCJG Pra confirmar, MCJG Barulho para Doug E agora teremos a última batalha da... Ainda m thời, meu mano, eu te explica e aí Como eu tô, eu te explica e aí